Olá, meus queridos! No vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês uma leitura minha recente, vou falar sobre livro. Eu li esse livro há pouco tempo, eu li ele despretensiosamente, fui convidada pelo autor para fazer um endosso, então eu li antes de todo mundo, é um livro já publicado, livro Igrejas que Calam Mulheres. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falei muito sobre essa obra, porque ela mexeu muito comigo, eu gostei demais. Mas por que mexeu tanto comigo? Porque há alguns anos eu tenho estudado sobre feminilidade, o que é ser mulher, o que é feminilidade bíblica. Tenho lido os últimos livros que têm sido publicados no Brasil há alguns anos, tenho estudado, participado de alguns grupos de estudo, tenho falado para mulheres e eu percebia que faltava muita coisa nessa questão da teologia da mulher. Tem muito livro bom publicado em português, a maioria dos livros americanos, mas também, a verdade seja dita, aguenta aí, tem muito livro ruim. Então eu quero te dar cinco motivos para você ler essa obra Igreja que Calam Mulheres. Apesar do título ser um título de denúncia, porque tem um dos capítulos lá que vai falar sobre abuso contra a mulher, eu diria que é um livro sobre teologia da mulher. É um livro sobre feminilidade, o papel da mulher, a vida, o ambiente da mulher na igreja, na sociedade, trabalho e tudo mais. Então eu vou te dar cinco motivos. Senta aí, pega o café, bora conversar. O primeiro motivo para você ler esse livro é que ele fornece uma boa teologia da mulher e para a mulher. Presta atenção, o livro não foi escrito por uma mulher, foi escrito por Iago Martins, amigo, vocês conhecem ele, é um homem. Mas tem muita teologia boa ali sendo feita. O que é ser mulher, qual a importância da mulher, interpretação dos versículos. Principalmente os primeiros capítulos vão trazer muita exegese, interpretação de textos da Bíblia ali que são fundamentais para formar a base da nossa prática, tanto nós mulheres, quanto pessoas que pastoreiam mulheres ou enfim, toda a prática ali ao redor da mulher cristã. Por que eu estou dando esse motivo? Porque alguns livros para mulheres sobre feminilidade acabam às vezes falando muito sobre questões de comportamento, já trazendo aplicações e respostas sem antes ter uma teologia, sem antes se basear ali, fundamentar fortemente nas escrituras. Então esse é o primeiro motivo. Agora o segundo motivo é que o autor, ele é um conservador complementarista. Iago Martins é complementarista assim como eu. Se você não sabe o que é complementarismo ou igualitarismo, me fala aqui ou vai lá no meu Instagram que eu explico tudinho. E é o seguinte, esse livro ele é muito bom para todo mundo da igreja, para todos os lados do corpo de Cristo. Se você falar assim para mim, Carol eu sou complementarista. O livro vai ser bom para mim? Com certeza. Ah Carol, eu sou igualitarista. Vai ser bom. Por quê? Porque ele vai trazer uma alerta e uma crítica para o nosso mundo complementarista. Porque tem muita coisa que a gente precisa repensar sobre o papel da mulher. Às vezes a gente tem absorvido ideias e culturas conservadoras sem olhar se aquilo realmente é bíblico. Ou seja, deixa eu ser mais específica e bem clara com você. Nós como complementaristas, a gente acredita, por exemplo, na submissão da mulher no casamento. Tem vários tipos de complementarismo, inclusive o livro vai explicar isso. Mas o que é submissão mesmo? Como que a gente vai lidar com essa questão da submissão numa cultura, por exemplo, onde existe muita violência doméstica, que é o caso do Brasil? Será que os pastores, quando pregam sobre submissão, eles estão preocupados com isso, com esse detalhe, com essa aplicação? Então, nós como complementaristas, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, se você é complementarista, vai ler esse livro para te ajudar bastante. Se você não é, também eu tenho certeza que você vai gostar muito. Terceiro motivo para você ler esse livro é que ele é um livro abrangente. Eu gostei muito dele, porque ele lida com temas pertinentes do universo da mulher. Não é só assim, não é só para a mulher casada, não é só para a mulher solteira ou só um aspecto, assim, do que é ser mulher, entendeu? Ele vai lidar com feminilidade, submissão, divórcio, trabalho, roupa, ministério de mulheres na igreja, violência contra a mulher. E ele é muito prático, ele vai lidar com dilemas pastorais da realidade do dia a dia. Esse é um dos motivos que eu gostei muito do livro, porque ele é escrito por um autor brasileiro que se preocupa em trazer aplicações valiosas para o nosso contexto. Que é um pouco diferente dos livros americanos, que a gente traduz e publica. Tem seu lugar, mas às vezes eles não conseguem alcançar esse propósito. Eu já tive muita decepção com alguns livros americanos, porque alguns deles, eles são super antigos e eles foram publicados no Brasil recentemente. Então, às vezes, trazia uma teologia meio empoerada, um ensino meio empoerado, que precisava de algumas revisões. Então, eu gosto do Igreja que Calam Mulheres, porque ele é mais atual e ele vai trazer exemplos pastorais de um pastor brasileiro. Isso é muito legal. Outra coisa, eu também sinto falta, às vezes, em alguns livros sobre feminilidade, uma falta de entendimento do pecado, do mundo pós-queda, sabe? Não só do mundo pós-queda, mas também do mundo subdesenvolvido, que às vezes não lida com várias questões práticas e reais. Então, por exemplo, vamos continuar falando sobre submissão. Esses dias eu estava lendo um livro, estava procurando, pesquisando um livro sobre esposa cristã, que eu precisava preparar uma aula, e da maioria dos livros que eu pesquisei, na verdade, nenhum que eu pesquisei tinha, falando sobre como que a esposa deve se portar quando o marido peca ou quando o marido erra. Espera aí, gente, todo mundo é casado com um marido pecador, pode ser o cara mais, eu estou mais top. Então, falavam sobre vários assuntos, mas não lidava com esse tipo de assunto, né? Então, às vezes, fica muito romântico e não lida com problemas reais. Então, eu gosto muito do Igreja que Cala Mulheres, porque ele vai falar desse tipo de assunto. E aí, hoje eu parto para o próximo motivo. Esse livro responde questões difíceis e não é superficial quando o assunto é polêmico, né? Estão falando aí de Águas Martins, tem medo de falar nada, sai falando. Ou seja, o livro vai falar sobre o que não é submissão de forma clara e objetiva, o que a mulher submissa, por exemplo, deve fazer quando o marido erra, que é esse ponto que eu acabei de falar, como lidar com o abuso doméstico, por exemplo, abuso é só violência física e a violência verbal e a violência emocional. O Iago, por exemplo, vai trazer a história de um casal que ele lidou pastoralmente, né? No aconselhamento, que a mulher ganhava mais que o marido, tinha um emprego melhor, porque ela tinha estudado um pouco mais. E o marido, que não tinha estudado tanto, teve uma infância mais difícil e tal, ganhava menos do que ela. E o salário dele não pagava nem a creche das crianças. E para ir trabalhar era não sei quantas horas de ida e de volta. E no meio do aconselhamento, a mulher fala assim, poxa, se ao menos ele pudesse ficar com as crianças em casa um tempo enquanto eu trabalhava. E aí o Iago fala assim, mas por que ele não poderia? Ah, não, porque não pode, pastor. Ou seja, presta atenção, às vezes a gente pega princípios bíblicos e tenta aplicar de uma maneira meio sem cuidado e sem encarar a realidade, tá? Ali era um casal pobre, e aí? Será que os nossos princípios bíblicos sobre feminilidade, masculinidade, casamento, liderança do lar, são coisas aplicáveis para o dia a dia em um mundo pós-queda, em um mundo subdesenvolvido como o Brasil? Essa é uma boa reflexão que ele traz, por isso que esse livro deveria também ser lido por pastores. E o quinto e último motivo é exatamente esse, já estava me adiantando. Não é um livro para a mulher ler. Quer dizer, não é um livro só para a mulher ler. Apesar de que eu li, gostei muito, muitas mulheres têm lido. Aqui na nossa igreja a gente fez um grupo de estudo, várias mulheres estão estudando e lendo junto no clube de leitura. Mas não é um livro só para a mulher, é para homem e principalmente para líder. Eu gosto do fato do livro ter sido escrito por um homem. Escreveram até lá no meu Instagram, assim, nossa, quem deram esse livro? Se tivesse mulheres falando sobre isso e tal, que bom, e a gente espera que isso aconteça. Mas eu gostei do fato de um homem, pastor, estar escrevendo essa obra porque eu acho que fica mais fácil o diálogo entre homens e líderes para pensar sobre a teologia da mulher e a prática da mulher na casa, na igreja, a vida, né? Como que a gente vai lidar com isso. Se você não leu esse livro, eu te indico você adquirir, comprar mesmo. Eu estou sendo, assim, uma das grandes divulgadoras porque eu gostei muito. É um livro que eu queria ter escrito. Se hoje você me perguntar, Carol, quais os livros sobre feminilidade bíblica que está no seu top 10? Tem muita coisa boa publicada, mas eu estou muito orgulhosa que eu posso dizer que os dois primeiros livros que eu indico sobre feminilidade bíblica são escritos por brasileiros, autores brasileiros. Gente, eu amo o alto americano, tá? Eu amo muita coisa que se publica lá. Eu leio bastante coisa, mas de por nada não. Eu acho que nós estamos bem na frente nesse assunto aí. Então, esses dois livros são, em primeiro lugar, Igrejas que Calam Mulheres, Diago Martins. E o segundo, Ela, a Imagem Dele, de Francine Veríssimo Walsh. Eu sou muito orgulhosa de gravar um vídeo falando bem de autores brasileiros que, inclusive, são meus amigos. Então, está aí a indicação para você. Depois a gente volta, quem sabe, fala mais. Se você já leu o livro, escreve aqui, fala a sua opinião, o capítulo que você gostou. E olha só, eu não concordo tudo com o Iada, tá? Eu concordo ali 95% a 99%. Eu concordo com ele, algumas coisas eu não concordo. A gente pensa um pouco diferente. Ou seja, talvez você não vai concordar com tudo, mas eu tenho certeza que vai ser uma leitura e uma reflexão muito boa para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e conferir se você está inscrito no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!